Eu sei que tem mulher do Brasil inteiro aqui presente aqui hoje, não é verdade? Tem mulher do Goiás aí, mulher de Minas Gerais, mulher do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná Eu quero saber se as mulheres aqui sabem dançar o Arrocha, é fácil É assim ó, vou ensinar como o Tiago Brava ensinou, assim ó 180, 180, 360, 180, 180, 360 Tem uma ali que tá dançando gostosinho demais, você é do Goiás, né? Você é de Goiás Então vou cantar assim pra você, senhor As meninas de Goiás e de Minas Gerais Me diz aí, Goiana, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, Melnestren? Me diz aí, Mineira, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, Melnestren? Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, Melnestren? Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem... Tem alguma mulher aqui que ainda não está doida, não está maluca, não bebeu demais? Tá fácil de resolver então, pega uma tequila, um sal e um limão A gente faz assim ó, pra ficar melhor Um sal, limão, um copo de tequila Arrocha bem gostoso e vai, e vai no vira-vira E sal, limão, arrocha essa menina E a gente vai virando, vai E a mulherada do caldo é as caldo e pira E a mulherada do caldo é as caldo